Neiva a cantar Posso? Let's go! Olá! O meu nome é Ricardo Neiva Tenho 24 anos E estou aqui pelo meu sonho Porque eu acredito que sou capaz Eu adoro Quem quer viver sempre? Quem quer viver sempre? Quem quer viver sempre? É das coisas mais mágicas que se podem fazer Que é pegar numa música E tornares a música tua Tens carisma, tens pinta És agradável no palco, tens tudo Noventa e cinco! Ok! Queres ver ele acreditar nele? Vou viver Até quando Eu não sei Que me importa o que será Quero é viver Quero é viver Até quando Eu não sei Que me interessa Ou que me importa o que serei Quero é viver Amanhã Espero sempre o amanhã E este miúdo Vira muito de sério Ou estou a complicar a vida à malda Eu levo ter dito ao Ricardo Queria ouvi-lo mais E hoje ouvi o Ricardo Muito boas dois Muitos parabéns Que passo o melhor Eu não vou conseguir decidir Claude Eu não posso tirar minhas mãos Eu não posso tirar minhas mãos de ti Olha... Eu não posso tirar minhas mãos de ti Eu não sei o que é que tu tens Mas tu és incrível Eu posso tirar minhas mãos de ti Tu és artista Em tudo o que faz Na maneira como respiras Como andas Como olhas É incrível ver-te Tu tocas-me em todo lado Eu fico inquieta Olhar para ti Faça o Ricardo Neiva Dos seis Só podemos ficar Com quatro Uma luz que lhe me afa A escala A escala Ou a escala Eu estou muito em amor com você Faz amor com você Eu sou o cara A escala Vocês são todos talentosíssimos E eu comprava um bilhete para ver um concerto dele Já A forma como tu interpretas Toca-me Eu adoro esta música, rapaz. Obrigada porque tu fazes-me... fazes-me sentir uma coisa muito bonita. Ela é um cantor extraordinário e tenho muito orgulho em que ela fez hoje. Quem é que achas que passa, Ricardo? Eu não sei. Os dois, é possível? Não, não é possível. Não, não é possível. Que bom gosto que ela tem. Muito perto de alcançar a final. Um grande beijinho. A música nunca me vai deixar. E quero agradecer a todos que estão aqui. E só ter a oportunidade de estar aqui e cantar a minha verdade, ele cantar a dele, elas cantarem a delas. É incrível mesmo. Obrigado por isto. Obrigado. 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 Obrigado.